Boa tarde meu amigo Bruno Andrade, PVC, pessoal que está aí no meio do carnaval acompanhando a gente aqui no D1, no canal do Allsport, prazer estar com vocês aqui. Só um parênteses antes de chegar à questão do estádio, do Flamengo, que esse assunto que vocês estavam falando anteriormente me lembrou uma situação que remete ao Flamengo também, que foi a liberação do Reynier, a não liberação do Reynier para o Mundial Sub-17 de 2019. Então desde lá de trás, PVC, essa questão, essa disputa aí da CBF ficou afim pra tentar tornar obrigatória a liberação de jogadores pra competições de base. Especificamente sobre o estádio do Flamengo, que é o assunto principal que eu vim falar hoje, meus caros, amigos e você que está acompanhando a gente. O Flamengo caminha em duas frentes, dois caminhos. Um é esperar pra ver o que está acontecendo com o Maracanã, e o outro é investir ou pensar aí como conseguir a questão do projeto do estádio próprio. E o que tem de concreto nesse momento é um contrato assinado de, vamos dizer assim, aquele contrato de não divulgação de informações com a administração do terreno ali, fica próximo daquela região do gasômetro ali no centro do Rio de Janeiro, um terreno que é da Caixa Econômica Federal, que está hoje ali, aquele espaço administrado pela empresa 20 Partners. Então o Flamengo assinou um contrato de não divulgação de informações para que haja troca de documentos para o estudo de viabilidade de um estádio para o Flamengo ali naquela região. Ou seja, o Flamengo mantém viva essa chama desse interesse por construir um estádio próprio, ao mesmo tempo que aguarda a resolução das questões envolvendo a licitação do Maracanã. Mas o fato é que não faz muito tempo, em cerca de três semanas, quase um mês, o Flamengo assinou um contrato que envolve as 20 Partners como intermediária, que envolve a Caixa Econômica Federal, porque ali é uma área que foi passada ali na região, vendida pela prefeitura em 2012, por questão do Porto Maravilha. E o Flamengo tem esse contrato para receber documentos ali daquela área para saber se é possível, se é viável fazer esses projetos, ir à frente com esse projeto de uma construção de um estádio próprio ali. Lembrando que o projeto do Flamengo, quando se fala na construção de um estádio próprio, ele é audacioso em termos de tamanho. Ninguém pensa numa arena nesse momento da diretoria do Flamengo, e essa informação é vinda em relação a esse contrato, vinda de gente do alto escalão da diretoria. Quando se fala em vamos construir um estádio, fala-se em um estádio de grande porte na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 100 mil lugares. É o que tem em mente essa cabeça da diretoria atual do Flamengo. Enfim, o clube está dando esse passo para estudar mais, avaliar mais as condições ali no estádio do Gasômetro, por meio desse Non Disclosure Agreement, que eles chamam, no termo jurídico, é o NDA, que aí eles acertam, e ninguém pode revelar as informações. O Flamengo não tem poder de revelar as informações técnicas que receber desses documentos vai guardar para si, para poder avançar nesse estudo de viabilidade no estádio da região do Gasômetro no centro do Rio. Igor, uma pergunta bem leiga, não só para mim, mas para quem está acompanhando. Qual é a vantagem de o Flamengo ter em mãos esses documentos confidenciais? O que ele consegue de proatividade nisso que não teria se não tivesse esses documentos em mãos? É importante, Bruno, para saber o que aquela região, o que aquela área pode ter de disponibilidade. Que tipo de soluções é possível que o clube consiga executar ali naquele espaço. Então, quem administra um terreno como esse passa todo tipo de informação estrutural, todo tipo de informação técnica para aquela área, para aquela região. Então, é um multidisciplinário, diria, de questões estruturais, questões técnicas, para que você possa conseguir colocar em uma planta, se possível, se for essa a ideia, questões financeiras também, para ter uma ideia, uma coisa mais palpável para poder avançar ou não nessa questão do estádio próprio, especificamente ali naquele local da região do Gasômetro. Centro Rio. Então, se o clube não tiver essas informações de quem atualmente gera o espaço, todos os planos, o avanço, seria feito no escuro, nas nuvens, vamos dizer. Então, tendo os elementos técnicos e administrativos de quem cuida do espaço ali, é possível fazer um projeto, um simulacro de projeto mais palpável. Lembrando que o terreno hoje pertence, no último caso, à União, a empresa, ao setor da União, um órgão da União, que é a Caixa Econômica Federal. Então, em tese, olhando para o cenário atual, para mim, teria desembolsado para a compra do terreno, um dinheiro para a compra do terreno. O presidente Rodolfo Landim falou isso no ano passado. Claro que isso dependeria de acertos futuros, enfim, não se fala em valores ainda, exatamente quanto custaria esse terreno. Mas, para saber se vai botar dinheiro ali, se consegue avançar nessa discussão, o clube precisa desses elementos técnicos, de quem hoje cuida. E ali, o compromisso, quando ele assina esse contrato, é não vamos tornar públicos o que a gente recebeu de vocês. Passem para a gente, com essa intermediação da Vint Partners, para que a gente possa estudar, avaliar, e seguir ou não adiante com esse projeto. Seria muito importante, Bruno, seria muito importante o governo do Rio de Janeiro se pronunciar sobre esses dois pontos. Porque ele até agora diz que o Vasco não é clube, porque entra na parceria por meio da 777 Partners, mas a 777 Partners é a proprietária da SAF do Vasco. Então, nesse caso, o Vasco é clube. Quem está falando é a proprietária da sociedade anônima do futebol que está regulando o Vasco na CBF, representa o Vasco na CBF, não é clube. E, por outro lado, o Vasco quer reformar São Januário e ser dono do Maracanã, e o Flamengo quer ser dono do Maracanã e construir sua nova arena. Então, seria muito importante o governador do Rio se pronunciar sobre o futuro do estádio, sobre o que ele pensa para o estádio. quando ele fala que um clube tem que administrar o estádio, ele não está excluindo ninguém, porque o Vasco também é clube. E, por outro lado, ele está lidando em uma tentativa ou em duas tentativas de licenciamento, de licitação do Maracanã com dois clubes que pretendem ter o Maracanã e uma segunda alternativa. Como é que o Governo do Estado enxerga essa situação? É fundamental para projetar os próximos 50 anos do maior patrimônio do futebol brasileiro, que é o Maracanã. Ou seja, a gerência de mais dois estádios para além da questão do Maracanã. Igor, até pegando no embalo disso que o PVC falou, quais são as últimas atualizações que o Vasco, mas, enfim, o Flamengo, que a tua informação traz, tem em relação à licitação, qual foi a parte em que parou, em que processo isso está? Qual é o próximo passo? Então, essa trava foi feita no ano passado, o Tribunal de Contas do Estado pediu para alterações no edital de licitação do Maracanã. Então, hoje, essa situação está em um compasso de espera, porque o que o Flamengo espera é que o Governo do Estado tenha uma reunião nas próximas semanas, meses, enfim, o mais rápido possível com o Tribunal de Contas do Estado aqui do Rio de Janeiro, e eles se acertem para que possa ser relançado o edital de licitação do Maracanã. O Flamengo já, no primeiro lançamento do ano passado, já tinha manifestado interesse, anunciado que se candidataria à gestão do estádio ao lado do Fluminense. Hoje, Flamengo e Fluminense participam de uma gestão compartilhada do estádio, o Flamengo é o, recebeu a permissão de uso, o Fluminense entra como parceiro ali, porque não tinha, não anteriormente, a documentação necessária para falar de forma bem ampassã aqui, não tinha as condições técnicas, financeiras, econômicas, para ser um administrador do estádio do Porte, do Porte do Maracanã, e o Flamengo, como estava com as contas limpas e saneadas, com todas as CNDs, a certidão negativa de débito, pode ser o titular ali dessa permissão de uso, e o Fluminense entrou ali como sócio da sociedade de proposta específica à gestão do estádio do Maracanã. Então, os clubes, Flamengo e Fluminense, já avisaram, olha, já temos a documentação necessária para entrarmos na licitação do Maracanã, que o governo do estado chegou a iniciar o lançamento, mas... que envolve casa civil, que envolve uma série de questões do governo, do Poder Executivo, com o TCE, para que possa ser lançado novamente o edital de licitação do Maracanã, e aí, sabendo as condições, as regras do jogo, os clubes possam participar, exercendo ali a candidatura para administrar o estádio a longo prazo. Igor Siqueira, meu querido amigo, manda, manda, só um detalhe, Bruno. Está aberto. E esse problema, essa incerteza, em relação ao Maracanã especificamente, isso tira e atrasa o Flamengo e os clubes que estão ali, fazer investimentos mais robustos, porque o clube não sabe qual o prazo para você arrumar uma casa. Se você tem a casa a longo prazo, se você faz um, vamos dizer, um contrato de aluguel de 30 meses, você consegue fazer algo mais, alguns, a parar, atos ali para arrumar uma cadeira de forma mais legal, consegue fazer um investimento pensando nesse período. Se você tem um aluguel de um mês ou de uma temporada de carnaval, você vai fazer o mínimo possível ali para poder ficar minimamente confortável. Então, é importante ter esse cenário em um prazo mais longo em relação ao Maracanã. para o Maracanã.